Eu conto história das quebradas do mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro do lugar. O samba é a forma da gente minha falar dos seus mais ternos sentimentos. E é nesse embalo que eu vou. Vou contar do samba da Pauliceia e de sua gente, que é do tamanho do mundo, porque não se acanha de contar as histórias do seu pedaço de chão de terra firme. Com licença dos mais velhos, vamos de samba. Oi, seu Dionísio da Barra Funda, inocência e mulata da camisa verde e branco, nenê da Vila Matilde, bituxo, marnelada, jamburá, cifal do cambuci, negro braço, carlão do peruxo, pelouro, pé rachado do vai vai, a gloriosa alvinegro do mexiga, pato n'água, vassourinha, seu Zezinho do morro, ô, dito caipira da Unidos da Vila Maria, a todos vocês que estão no samba desde o tempo do tamborim quadrado e do surdo e do barricão, tempo em que a polícia acabava com o pagode na base do chanfralho, tempo que o negro pra sustentar samba na rua tinha que fazer e acontecer, a todos vocês eu peço licença. Dona Cinhada Barra Funda, Dona Eunice do Lava Pés, Donata, senhoras de valor provado nos destiles da avenida, abençam, tias, e licença, que eu vou falar do samba da Pauliceia. Ô, Juarez da Cruz da Mocidade Alegre do Bairro do Limão, ô, Eduardo Basílio das Rosas de Ouro da Vila Brasilândia, Ângelo do vai vai, feijoada e chicletes do vai vai também, Alô, Mestre Mala, irmão, lado da tua fé, o dono do samba, Alô, alô, Renato Corrêa de Castro, Alô, alô, Sarmento, vocês todos que são do samba, me dêem licença, que eu vou falar do samba da Pauliceia, vou contar a história de Geraldão da Barra Funda, Zeca da Casa Verde, Tuniquinho Batuqueiro, três histórias do samba de São Paulo, vou no balanço do samba dos patuqueiros de Santa Isabel, e vou na paz de Oxalá, que me guarda e guia. O Geraldão é filho de Dona Augusta, conhecida na Barra Funda como Negra da Pensão. O Geraldão ia entregar as marmitas, e logo ficou conhecido na Barra Funda como Negrinho das Marmitas. Mas bolinho de carne vinha sempre na primeira panela, por isso que ele engordou. Agora o que eu quero contar e o que pesa na balança é que ele entrava na lameda aglete para entregar marmita, e ouvia samba. Chegava no Jardim da Luz, era só samba. Subia os campos elíseos, era só samba. Chegava no Largo da Banana, pouca banana e muito samba. Ali a curriola se juntava para descarregar caminhão, e enquanto não via caminhão, armavam a roda do samba. Iam jogando tiririca. Ô Geraldão, como é que cantava o tiririca? É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. Dona Rita do Tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Dona Rita do Tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Abre a roda minha gente, que o batuque é diferente. E o Geraldão foi nesta atuada de Largo da Banana Rolando fardo de algodão em carroceria de caminhão E aprendendo as mumunhas e as catimbas do samba Até que o progresso entrou na parada e acabou com o recreio Onde o pessoal das quebradas do Mundaréu relaxava as broncas juntadas no dia a dia Fiquei sem o terreiro da escola Já não posso mais sambar Sambista sem o Largo da Banana A barra funda vai parar Surgiu um viaduto é progresso Eu não posso protestar Adeus, peço do samba Eu vou embora, vou sambar noutro lugar 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 Aí o pessoal saiu do Largo da Banana Que não tinha mais E foram parar lá na rua Imoré Na rua das Tabocas Ali naquele pedaço maldito, quando chegava agosto O Mulherio fazia uma caravana e ia tudo pra Pirapora Iam levar cachaça pro bom Jesus de Pirapora beber E onde vai mulher, vai vagal E o Geraldão ia atrás Lá em Pirapora era assim De dia coisas com o santo Todo mundo rezando Todo mundo agradecendo os milagres do ano Todo mundo pagando promessa Todo mundo seguindo procissão De noite festa de gente Festa no barracão Muita cachaça, muito samba E foi aí que o Geraldão aprendeu E ganhou as divisas de grande sambista A valentia Porque em Pirapora O mais bobo fazia, acontecia Tinha um tal de João Diogo Que só tinha uma perna E jogava capoeira Se apoiava na amuleta E dava com a outra Tome E aí em Pirapora era assim Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer A margem A margem do lendário de ET Uma nova cidade surgir E tudo da parte E toda a parte Vim a romaria Pra festejar um grande dia E cantar É seu novo Trazemos nesta avenida colorida Festa do povo e costume tradicional Dar ao povo, o que fazemos neste carnaval Pirapora, aê Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Lá no jardim Lá no jardim era festa de branco A banda tocava um dobrado As negras gritavam fregões E as moças casadoras procuravam namorados No barracão Arrasa, a samba Pra noite inteira Batia a zabumba Jogava a rasteira Cantando alegre A lua de um trovador Tem branco no samba Tem sim senhor Ele é batuqueiro, saninha Ou é cantador Tem branco no samba Tem sim senhor Ele é batuqueiro, saninha Ou é cantador Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Pirapora, aê Pirapora, aê Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer Bate o pulpo negro Quero ver o boi gemer